Eu vou cruzar porque é excelente os animais. Olá! Olá! Que lindos! Que lindos! Eu sou tão linda! Eu sou tão linda! Eu sou imitada hoje. Eu sou imitado um bocado. 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 É só falar isto! Que lindo! O Ruben é tão lindo! O Ruben é tão lindo! Agora todos em cor! Ruben é lindo! Ruben é lindo! Eu gosto muito do Rubenzinho! Eu gosto muito do Rubenzinho! E amanhã vou-lhe fazer o pequeno almoço! E amanhã vou fazer o pequeno almoço! E vou fazer-lhe também o almoço! E vou fazer-lhe também o almoço! E para provar que não estou a mentir! E para provar que não estou a mentir! Vou jurar aqui pela minha saúde! Vou jurar aqui pela minha saúde! E até que na cama também a vou fazer! E até que na cama também a vou fazer! É tudo por agora! É tudo por agora! É tudo por agora! Amém!